Olá, eu sou a professora Sandra, professora no curso de Ciências Contábeis, e eu vou te contar três motivos para te cursar Ciências Contábeis na PUC do Rio Grande do Sul. Primeiro, nós temos práticas imersivas. O que isso significa? Bom, a partir dos primeiros semestres do curso, você já vai ter uma interação com desafios reais do mundo, das empresas, do mundo empresarial, das entidades e de todas as organizações. Aqui nós invertemos a lógica do ensino tradicional, então o mercado está dentro da sala de aula. Segundo, é necessário que você entenda que aqui na PUC você vai lidar com ferramentas e aplicativos que vão apoiar preparação e análise de dados, gestão da informação, todos eles associados a metodologias para resolução de problemas complexos. Terceiro, oportunidades de estágio desde o primeiro semestre e ainda a oportunidade de desenvolver a sua carreira. Nós contamos, inclusive, com o apoio do PUC Carreiras. Te vejo na PUC! 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 PUC!